Olá pessoal, aqui é o Felipe Lários do Apple na Prática. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que foi muito abordado no mundo da tecnologia no dia de hoje e eu queria passar para vocês que me acompanham. O que acontece é que surgiu um rumor forte, tá? De que a Apple estaria planejando parar de vender músicas, tá? Na iTunes Store. Isso não agora, tá? Isso seria para deixar de fazer serviço num prazo de dois anos. Isso veio de uma fonte muito ligada à Apple, que tem esses contratos com as grandes gravadoras, tá? Mas a Apple, fontes perto da Apple, ela desmentiu isso também hoje, mas existe muita controvérsia porque a Apple realmente não poderia afirmar isso, visto que ela tem contratos com gravadoras, né? Mas o fato é que o rumor foi forte, tá? Porque ela estaria focando principalmente no Apple Music, tá? No serviço de ouvir música através de uma assinatura mensal e você ter acesso a toda a biblioteca de músicas da iTunes. Isso, teoricamente, está sendo mais lucrativo para ela e, teoricamente, seria um caminho que ela estaria buscando enveredar, tá? Planejando fazer essa migração, parar de vender músicas daqui a mais ou menos dois anos, certo? Eu não sei qual seria o impacto disso para os usuários, tá? Existe muita gente que prefere comprar música para ter o direito de ouvir a música quando quiser, né? Por exemplo, se você parar de pagar o Apple Music, você não pode mais ouvir aquelas músicas que você estava ouvindo. Quando você compra uma música na iTunes Store, é diferente. Você comprou, comprou uma vez, você pode ouvir ela quando você quiser. Então, eu gosto muito do serviço por streaming, do Apple Music, tá? Tem gente que gosta mais do Spotify. Mas, por exemplo, tem gente que prefere comprar música, tá? A minha esposa é uma dessas. Então, existem diversas opiniões sobre isso. E eu queria também abrir esse espaço aqui para vocês comentarem aqui abaixo, tá? O que vocês acham? Vocês preferem comprar a música mesmo, ser donos da música? Ou você prefere acessar um serviço que você possa ouvir pela internet, você possa baixar offline, mas que você tenha acesso a toda a coletânea, que é isso que esses serviços te trazem, é atrativo deles, é que você não precisa ficar comprando algo por algo. Ele te dá acesso no mês inteiro, tá? A toda a coletânea que eles têm, tá? No serviço deles. Então, esse é o grande atrativo deles. Então, qual que você prefere? Você prefere comprar a música? Você prefere ter acesso a um serviço dele, desse de ouvir música como você quiser, pagando uma taxa mensal? Bom, eu prefiro hoje o Apple Music, tá? Por mais que alguns CDs eu prefira comprar. De repente, esse seria o meio termo. Você ouve o Apple Music, ouve o Apple Music, quantas músicas você quiser, mas tem aquele CD que você mais gosta, aquele artista que você quer ter para sempre, e aí você vai lá e compra. Eu acho que esse seria o meio termo para mim, mas eu queria saber a opinião de vocês que me acompanham aqui também, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um curtir, comenta sua opinião aqui embaixo sobre isso, e eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.